A palavra, deputado Zaratini. Senhora Presidente, tivemos notícia já de que chegou a essa comissão, depois de uma luta muito grande, o PLN 31, que trata da complementação das bolsas PBID, que são bolsas do CAPES. Então, eu gostaria de sugerir que, junto com, para resolver também o problema da CAPES, do CNPq, desculpa, que o senador Izalci colocou, a gente consiga resolver isso, talvez chamando um novo momento dessa sessão, ou hoje à tarde ainda, ou amanhã pela manhã, para que a gente possa votar o PLN 31 e ele possa ir para a pauta do Congresso Nacional, resolvendo definitivamente esse problema do atraso das bolsas dos nossos jovens. Então, eu queria colocar isso em primeiro lugar. Em segundo, o deputado Bosco fez uma importante fala agora, quero dizer do nosso acordo, e quero dizer também que essa comissão deveria analisar a possibilidade da gente ampliar, para mais de R$ 400,00, esse novo programa que o governo quer implantar, que é o sucedâneo do Bolsa Família, e é que a gente não sabe nem como vai funcionar, mas nós podemos agora, com o projeto dos precatórios aprovado na Câmara ontem, e com a mudança do teto de gastos, nós temos uma grande folga para ampliar o projeto, talvez para R$ 600,00, e a gente possa garantir uma retomada do crescimento no país a partir do consumo das famílias, que está profundamente deprimido. O custo de vida aumenta sem parar, já passou de 30% o aumento no custo de vida da mesa das famílias. Isso é um cálculo feito pela Fundação Getúlio Vargas, e o IBGE calcula a média de 10% de inflação, mas o custo de vida na mesa do trabalhador e da trabalhadora brasileira já aumentou 30%, portanto, é necessário que a gente amplie ainda mais. E parabenizar também o deputado Danilo Fortes pelo seu relatório, que é importantíssimo para não haver problema de continuidade no Bolsa Família nesse momento que a gente vive tão grave do país. Muito obrigado, senhora presidente. Eu quero manifestar o total interesse da mesa de proceder a uma discussão com os membros da comissão em seguida. tão logo o PLN 31 chegue a esta comissão. Vamos passar a apreciação do relatório apresentado.